Enquanto isso, vamos tocando a bola daqui. Se você quiser conversar com a gente, 99316-9898, beleza? Olha aqui, o Paulinho teve o recurso aceito pelo STJD em relação à briga e expulsão no duelo contra o Palmeiras na Arena MRV, nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai poder atuar normalmente contra o Fluminense, sábado, 9 da noite, no Mineirão, pelo Brasileirão. No Mineirão? É, tá todo mundo sabendo já, né? O atlete vai jogar no Mineirão. Pra quê? Pra arrumar a casa, pra tirar a grama, plantar outra grama, deixar a grama crescer direito e tal. Eu acho, inclusive, só fazendo um parênteses aqui e queria a opinião de vocês, já não importa mais por que o gramado que tá lá não deu certo. Ah, não deu certo porque não bateu sol, porque plantou errado, porque não sei, não interessa. Não interessa que os caras vão consertar. E assim, ah, não bate sol. Ô gente, os caras tão plantando alface na estação espacial, não vão conseguir plantar a grama no estádio, né? Então tecnologia pra fazer isso tem. Agora, como a grama, todos nós sabemos, é uma planta, né? Ela precisa de tempo, não adianta plantar e botar os caras pra jogar bola dois dias depois em cima, né? Exatamente. Então eu acho que acerta o Atlético nessa aí. Inclusive a perspectiva de ficar mais dias, mais um tempo, né? Um tempo maior fechado, né? Maior fechado. É muito legal que o Muzi venha aqui amanhã, ele vai detalhar isso pra gente. É, e o CJ falou hoje que não há nenhuma possibilidade de trocar o gramado inteiro agora, não é isso? Nenhuma. Ele falou isso com você, não falou? Nenhuma possibilidade, falou. Por quê? Não, porque não tem tempo. Não tem tempo. Exatamente. E assim, hoje quando eu tava conversando com o Rivelli, que ele tava confirmando a presença do Bruno Muzi aqui amanhã, ele falou que a expectativa é que no dia 12 de setembro, que é o próximo jogo que o Atlético tem na Arena MRV, marcado até então na Arena MRV. São Paulo, né? Copa do Brasil. É contra o São Paulo, Copa do Brasil, eu não sei, é dia 12. Ele falou assim, a possibilidade que seja na Arena MRV e é tudo que a gente quer, e é óbvio, né? Lá eles já estão com a logística toda pronta, sabendo como é que fazem a operação do jogo no dia. Enfim, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, mas o mais interessante é que, e eu falei isso aqui ontem, CJ, a diretoria do Atlético fez o que tinha que ser feito. Os jogadores vinham reclamando do gramado sistematicamente. Eu usei um termo de ontem, que assim, o futebol tem muita essa coisa aqui. Você deu um tapinha aí. Acho que você deu um tapinha, você deu uma desligada no microfone. Vamos ver. Voltou, voltou? Não? Não, não. Dá um tapinha assim, ó. É. É? Oi, oi, oi. Não, ainda tá sem. Vamos ver o de lá, lá. É. Vai, vai. Aí, voltou, voltou. Pronto, pronto. Que no futebol tem muita essa coisa assim. Jogador. Tá falhando. Tá. Quer parar de dar porrada no microfone? Não, mas eu tô quieto aqui, ó. Tô parado, olha aqui, ó. Tô parado. Tô parado. Parado. Tá funcionando? Tão tá. Tá, beleza. Que eu acho que é muito comum no futebol, e a gente muitas vezes não percebe isso aqui do lado de fora, um jogo de entrega de responsabilidades. Né? Então, se o jogador tava reclamando do gramado, agora, sábado, ele não tem mais motivo pra reclamar. Porque me parece que o gramado do Mineirão tá em ótimas condições. Então, o que que a diretoria tá contando pros jogadores? Vai lá, então, e mostra que o problema era o gramado. Se o Atlético fizer um bom jogo contra o Fluminense, mostrar um bom desempenho, bom, tinham razão. Ora, se o Atlético apresentar o desempenho que vem apresentando os últimos jogos, muita gente vai dizer, ah, então não era o gramado. Então, a responsabilidade... Tá falhando. É, eu tô parado. Dá uma chegadinha pro lado, você fala lá, enquanto a nossa equipe técnica vai dar aquele pulo. Quem tá aí? É o Léo? É o Léo que tá aí hoje, não? Quem é a nossa equipe de apoio técnico, Samuel? Samuel vai vir aqui, vai consertar esse negócio em dois palitos, porque os caras são bons pra caramba. O Dodô foi muito bem na colocação dele, mas aí eu preciso ser justo numa análise aqui também. Fala. É legal, é muito assertivo a correção da rota, é muito legal ver a atitude do Atlético em querer um gramado de qualidade, dar um palco pro time que é um time construtor, um time que fica com a bola, um time que precisa acelerar o jogo, é muito legal. Mas é um estádio novo, né gente? Nós temos que falar isso aqui, nós estamos falando de um estádio recém inaugurado, já passando por um problema de gramado. Então, permita-me aqui, eu preciso fazer essa crítica, essa crítica ela tem que ser feita, porque nós não estamos falando, Bob, de um estádio que tem 40 anos de uso. Ah, CJ, mas quando você inaugura qualquer coisa ou estreia qualquer coisa, você tem que fazer ajustes. Ok? Eu concordo. Em logística, em entradas, em bares, isso eu concordo. A melhora tem que ser progressiva, degrau a degrau. Mas nós estamos falando do palco principal. O gramado tinha que ter sido inaugurado em belíssimo, o tapete. No meu modo de ver, Bob. Não, eu também acho, só que assim, eu acho que esse... Nem show está tendo. Então, eu acho que, eu concordo com você, mas acho que esse ponto passou. Assim, neste momento, os caras já devem ter identificados e há profissionais, agrônomos, etc., e gente muito especializada que disse, ó, não deu certo por causa disso. Aconteceu isso aqui e aí não funcionou. Tem essa, essa e essa tecnologia. Custa X, tá? Então... Andiamo. Vai lá, andiamo. Faça. Beleza. Entendeu? Porque o gramado não pode ser adversário do Atlético. Isso aí é fato, né? Por isso que eu estou dizendo que, no jogo de sábado contra o Fluminense, a responsabilidade que estava sendo dividida com o péssimo estado do gramado, volta a estar com os jogadores. Né? O Bernard deu uma declaração depois do último jogo, dizendo o seguinte, contra o São Lourenço, dizendo o seguinte, ah, vocês estão jogando muito pelas extremidades e tal. Ah, a gente tem ali uma certa dificuldade de jogar pelo meio, de encaixar um passe, porque o gramado prende, não sei o que e tal. Então, vamos aguardar sábado. Estou querendo dizer o seguinte, que, nesse momento, a bola volta a estar com os atletas. Estava muito na mão da diretoria. E o Igor mandou aqui o seguinte, que não é questão de tempo, que não tenha material para trocar o gramado inteiro, que o Galo tirou a grama do Campo 7 para substituir 60% do gramado, que não tem matéria-prima em nenhum fornecedor. Ou seja, a questão do gramado, em definitivo, só ano que vem, né? Sabe por que essa história está me lembrando? Só para explicar, o Igor explicou isso direitinho, é bom a gente lembrar, o Campo 7, tinha as dimensões, ou era para ter as dimensões oficiais. E aí, houve um deslizamento de terra lá no Muro de Arrimas, sei lá como chama aquilo. É, isso é da minha época ainda. E aí, o Campo ficou menor. Então, o Atlético usa esse Campo para fazer atividades de campo reduzido, etc., uma série de coisas. E aí, dali, não sai grama para um campo inteiro. Mas também não acho que adianta tocar metade do campo, não. Os caras não têm que buscar. Ah, tem gramado lá não sei aonde. Manda buscar, gente. É, mas não tem.